Para se saber quem manda, se é o direito interno ou internacional, a primeira coisa que temos que recordar é se no Brasil vigora o sistema dualista ou monista. Velho debate do direito internacional. Pelo sistema dualista, o direito internacional é um, o direito nacional é outro, não se comunicam, não tem interferência, portanto os dois têm valor e um não é superior ao outro. Pelo regime monista, um dos dois manda mais. Hoje o Brasil, doutrina consagrada, moderna, especialmente, por exemplo, Valério Masuoli, um dos nossos internacionalistas hoje mais consagrados, Brasil hoje é monista, tranquilamente. E mais, é monista em onde o internacional e o interno têm uma interdependência e uma complementariedade. Então não é o monista em que um manda, o internacional manda no interno ou o interno manda no internacional, não é isso? Hoje é o monismo dialógico, é o monismo e essa expressão é do Valério seguindo Eric Jamie, é um monismo em que os dois ordenamentos se dialogam continuamente, são complementares. E então a questão, escuta, mas num caso concreto, como eu posso saber se neste caso que eu tenho o que resolver, eu vou aplicar o direito internação ao direito interno, é fácil, só seguir a jurisprudência da Corte Interamericana que adota o princípio pro-omni, siga, siga o pro-omni, é ele que define que é o princípio pro-omni. Aplica-se em matéria de direitos humanos sempre a norma mais favorável às liberdades, se for a norma internacional, aplica a norma internacional, se for a norma interna, aplica a norma interna, ou seja, quando as duas normas se conflitam no plano hoje jurídico, você tem que buscar, descobrir em primeiro lugar qual norma é mais favorável. Te dou um exemplo, de aplicação do princípio pro-omni, prisão civil de depositar em fiel. Isso ficou decidido, inclusive agora numa súmula vinculante, 25 do Supremo. Não cabe mais prisão civil de depositar em fiel no Brasil. Então, o caso concreto é esse, não cabe mais. Mas como não cabe? A lei prevê? Prevê. A Constituição brasileira prevê? Prevê. Como não cabe? Se tem lei e se tem Constituição, como não cabe? Não cabe porque uma norma da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 11, não permite. Mas, escuta, a Convenção vale mais do que a Constituição? Não. Como é que você resolve? Você resolve esse conflito? Pelo princípio pro-omni. Há um conflito entre uma norma internacional, artigo 11, e uma norma constitucional que possibilita. E aí, qual manda? Manda a mais favorável. Qual é a norma mais favorável? A do artigo 11 que diz não prende por prisão civil, ou a Constituição brasileira que manda prender por prisão civil? A mais favorável? Convenção americana. Logo, aplique a Convenção americana. Quem aplicou isso? Supremo. De que maneira? Botou uma súmula vinculante. Botou súmula vinculante e acabou. Todo mundo é obrigado a seguir. Agora, e o Supremo fez isso com base em quê? Na Convenção americana. E na jurisprudência da corte inteira americana. Aplicando qual princípio? Princípio pro-omni. Então, está consagrado isso no direito interno. Neste caso, ficou consagrado. Pois, isso mudou todo o direito. Mudou todo o direito. Pessoal, agora ficou de ponta cabeça. Ficou de ponta cabeça o direito. Porque, você agora, pra entender o direito brasileiro, pra entender o direito que está hoje mandando no Brasil, você tem que saber todas as fontes do direito. Mas quais são essas fontes do direito? Oito. Então, você tem que estudar oito fontes. Oito fontes. Ah, não dá mais pra estudar só a lei. Não dá mais. A lei fala uma coisa, mas pode não valer coisa nenhuma. Você estuda a lei brasileira no que toca a prisão civil de depositar infiel? Você lê na lei. Cabe, pode e não pode mais nada. Tudo morreu. Mas como morreu, se está vigente? Está vigente. Está vigente, mas não vale. Ferraioli. Você tem que distinguir vigência de validade. Uma coisa, a lei está vigente. Outra coisa, ela vai valer. Pode estar vigente, mas não vale coisa nenhuma. Capitou? Percebeu? Então, qual é o caminho? Tem critério. O critério não é assim. Ah, este caso, hum, eu gosto do direito internacional. Aplico o direito internacional. Este caso, eu gosto da Constituição. Ah, vou aplicar a Constituição. Não é assim. Não é arbitrário. Tem critério. Tem critérios comparativos. Portanto, tem que seguir os novos critérios. E o acadêmico brasileiro, o professor brasileiro, o jurista brasileiro, tem que se atualizar. Inevitavelmente. Implacavelmente. Você tem que mudar um milhão de conceitos que você trabalhou na tua cabeça. Você trabalhou e normalmente o jurista brasileiro trabalhou. Lei e Constituição. Lei e colchão. Lei e colchão. Não é mais isso. São oito fontes. Eu vou te explicar quais são as oito fontes do direito. Você vai ter que trabalhar todas. Porque pode ter normas conflitantes em todo o contracanto. Então, mudou o direito. Mudou bastante o direito. E é assim que nós estamos indo para um mundo completamente novo. Porque este mundo novo implica também, evidentemente, o sistema interamericano de direitos humanos. Que o Brasil aderiu. E se o Brasil aderiu, cumpra. Interessante que o Brasil está cumprindo todas. Já cumpriu Maria da Penha. Que só conseguiu os direitos dela lá na Comissão Interamericana. No Brasil ela não conseguiu. Mas o Brasil cumpriu. Está cumprindo agora um caso aqui do Paraná. Que é do Sétimo Garibaldi. Está cumprindo. Caso Escher. Também do Paraná. O Brasil está cumprindo. Então, a Corte Internacional e a Comissão. Toda hora está condenando o Brasil. O Brasil virou cliente preferencial. Da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana. Por quê? Porque tem muita violação de direitos humanos. Que se viola muito de direitos humanos. Então, em síntese, vai acomodando. Mas tudo vai mudando. Acomodando, vai mudando. O direito mudou. Você tem que saber o que mudou. E é essa a nossa função. Nas academias, aqui no curso, no curso que você está fazendo, nossa função é exatamente dizer para você o que mudou. É o que a gente faz. Nas nossas aulas, nos nossos inscritos. Agora, sobretudo dentro do nosso portal, o Atualidades do Direito, a gente faz isso. Só o dia inteiro explicando lá. O que mudou? Ah, mudou isso. Ah, mudou. E agora? Mudou isso. Mudou. Eu estou na hora. A gente está explicando lá para vocês. Ok?